O governo federal entregou hoje 403 moradias do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Macaíba, no Rio Grande do Norte. O empreendimento residencial Campinas faz parte do Programa Nacional de Habitação Urbano do governo federal. O residencial foi contratado com fundos do recurso do Fundo de Arrendamento Residencial destinado a famílias com renda mensal de até R$ 1.600. O Banco do Brasil já contratou pelo programa, até junho de 2015, mais de 172 mil unidades habitacionais.